Oh cara, moleque, pede a culpa moleque, pede que não me ficava. Só por isso que fude ferrar a foda-se. Rael! Aí, oh blu, velho, pelas costas não, por favor. Ah, não ensinar, tá. Quer dizer, a ideia é boa, mas... É da joelha. Não tens de piadinha nenhuma, não. Bora lá, bora lá, equipa. What you gonna do? Ei! Vá, bullseye, com calma. Bambada, bambada. Eu já vim ir à torre, eu já vim ir à torre. Aqui você está com a torre, eu mostro nele. Peraí, tem uma vez que com calma. Ele não está a passar, porém, está caído, porém, está caído. Ah, mas está aqui, está aqui. Tá lá, mas está caído. Não está caído. Deixa eu andar, deixa eu andar, não está caído. Deixa eu andar, deixa eu andar com ele que está caído. Dele, deixa eu andar. Deixa eu andar, deixa eu andar. Eu não tenho que ir para mim, só não. Pode mais, pode mais, deixa eu andar, deixa eu andar. Deixa eu andar... Deve ter que ir embora. Estou indo para o próximo vídeo. Estou indo para o próximo vídeo. Estou indo para o próximo vídeo. Ai meu Deus. Vai até compilar a bola. Ok, ok. Não sei... Sua, 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 sua! Sua, 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 sua. Uh! Ah! Uh! 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 Ah! Ah! Não vai ser que lado. Não vai ser assim. Eu não me tiro. O marco está mesmo aqui. Deixa eu tirar uma coisa assim. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Deixa eu tirar uma coisa aqui alto. Tá bom. Fala, Fala, Fala! Uau uau! Ehehehehe! Que ideia. Ehh... Tão com a arbor? Não vou pegar os meiais do que eu pego... Você vai lá, você vai lá Você vai lá Eu estou sem sorte, sem sorte Eu já tenho paixadas sem tipo um lado Se eu me paixar lá sem tipo um lado Dá uma das granadas A minha sorte está aí pra lá Dator, 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 Dator... Dator, 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 Dator. Cadê? Já atiu o Sniper? Eu não tive, né cara?! Ele não contou! Eu acho que bobeu isso aqui. É, eu acho que improvisar-te para afogar alguma águas é a melhor ideia. Foram de ir para o Torque. Foram todos ao Torque, todos ao Torque. Vou pegar a Sniper, vou pegar a Sniper, vou pegar a Sniper. Já estás fedinho nesse Torque. Será que eu estou no hospital? Vamos já ganhar aqui atrás deles então. Tem uma porta de hospital. Fala! Eu estou no hospital! Eu estou no hospital. Vou pegar a Sniper, não vou pegar a Sniper. Fala, não vou pegar a Sniper. Não vou pegar a Sniper. Vou pegar a Sniper. Fui aqui a escada com os hospitales. E agora eu vou matar para mim já. Eu caia. Estou a levantar para ti, mas vou que para escadas. Nem precisar o que eu estou a levantar. Já estou a arca ativado, esconde-me. Estou a dar, estou a dar. Estou a montar para mim. Caralho, eu vou já vou dar, esconde-me, esconde-me. Para ter chegado, vou não ter chegado. Estou a montar para mim que está ali não. Estou a dar, estou a dar. Estou a dar, estou a dar uma vez para mim. Estou a seguir a dor. Estou a amar. Estou a dar porque não quero mais a subir. Estou a dar porque não quero mais a subir. Estão na janela deles, mesmo a cair. Estão lá os dois, estão lá os dois. Estou a dar. Estou no meio da frente. Atreve, atreve, atreve Atreve, atreve Atreve Atreve